Chorando se foi Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reputação vai estar com ele aonde for A reputação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Não quando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi A reputação vai estar com ele aonde for A reputação vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor O momento que fica no ar A reputação vai estar com ele aonde for A reputação vai estar com ele aonde for Onde for Que um dia não soube cuidar